Meu cadeiro, o da... O soldaco tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. E se você tá se sentindo cansado e tá querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY. E se você usar o cupola NAP, vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E olha só, na loja DICE você vai poder encontrar cadeiras, periféricos, hardware, controles e muito mais. E se você usar o cupom LARAPIO, você vai ganhar 10% de desconto. Já cola na DICE pra dar uma olhada e já garantei com o cupom LARAPIO. Muito obrigado. Vamos lá. Ó. Rapaziada. Tem, tem. Tem um point bom aqui, posso dar uma calma. Calma, agora é esse aí que eu tô querendo. É esse aqui, ó. Ó, Diogão, essa é a saideira, Diogão. É a saideira. Saideira. Essa tem que ser com gameplay. Tá. Tá bom? Tu tá bebendo ainda? Tá aqui, rapaziada. Caramba, não conseguiu não o Imperatinho? Tu tá meio que brilha comigo. Tá misturando três uísque. Falei, tá porra. Ó, entra ali e vai pra esquerda, que tem uma portinha ali cheia de baú lendário. É, já tem cara aí no lado também. É, ok. Ó, já vamos na caça aqui? Viu, vou chegar depois, quer nem saber. Nossa, eu vi pra ti. Se for dando é que eu tô aqui, cara. Eu tô com o Diogo, viu? Eu tô botando com o Diogo. Ó o outro ali. Não, tomei um tiro só. Minha mãe, ela tava querendo que eu ficasse. Você era louco aqui, Razel. Tá achando o que? Deixa ele, mano. Deixa ele, Zan. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Fica vivo, Zan. Fica vivo, Zan. Você tá com o dinheirão, Zan. Só vem, vem. Vem. Tô indo, porque eu tava com o cover ali, mas eu tô indo até você aí. Eu tô aqui, eu tô aqui, Diogo. Eu tô aqui. Tá vindo aí, tá vindo aí, eu acho. Beleza, tamo com o dinheiro. Dá pra gente fazer o loadout, se vocês quiser. Dá. Tem coletão ali dentro ainda, e um cara aqui, ó. Tem, vou pegar o coletão. Tô precisando de uma arma que seja mais game game play. Que eu errei um bocado de tiro, velho. Começamos às duas já, tá, de bala. Joga demais. Tem mais um cara lá, ó. Aqui, 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 ó. O menino aqui, ó. Menino. Boa. Cadê o... Catrápido, você vai voltar do Gulag, ou a gente vai despeitizar dinheiro com você? Vamos aqui, ó. Calma. Eu errei tanto tiro, sabia? Não, Bi-Han. Fraldado. Joga demais. Comple o loadout, compulou, 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 compulou o loadout. O mercado mais próximo é ele, eu acho, mano. Cara, tamo junto. Os caras caem na... Manda aí, pô. Na administração. Pô. Caem no loadout. Tem caixa de munição vocês aí, pra gente aí? Não, mas lá deve ter loot, pra gente comprar. Tem? Porque eu tô meio necessitado aqui, eu tô meio, tipo, sem munição. Caralho. É o time, né, completo novamente. Sempre foi, Catrápido, nunca deixou de ser um time. Só que nunca prestou ainda. Não lutearam aqui, hein, fazia. Tamo na play, tamo na play. We are on the gameplay. Nunca deixou de ser um time. Obrigado, world. Já compulou o download aí, como chegador. Tamo na play demais, demais. Ó, dropei tudo pra traca. Cara, eu vou jogar DK47U, 7.1 do seu cu. Tá ligado? É, amigo. Gameplay. Dá pra gente juntar direitinho. E juntar aí, dá pra comprar um front aí. Dá pra comprar a caixa de rapaz aí, ó. Caixa de menino 100%, 100%. Cadê o zão? Cadê o zão? Cadê o zão? Tô chegando, tô chegando. Aqui, ó. Joga, 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 joga. Deu dinheiro, véi. Pra comprar a caixa, viado, de munição. Eu não tinha pego, não, tô. Calma. Caixa de munição aqui, zão. Ó, 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 ó. Dentro de casa, debaixo da cama. Caralho, tu é bom mesmo, hein. Ó, tem um bolsão aqui. Tem uma caixa igual ao Gabigol. Não dá pra pegar, não, véi. Filha da puta, véi. Bicho burro da desgrama, véi. Meu Deus. Não, mano. Meu Deus do céu, véi. Ô, é, Vitor? Que porra é essa, Vitor, mano? Não, 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 não. Ô, Vitor. Depois dessa eu quitava, véi. E puxava logo. Vitor. Essa é sua ideia, mano? Diogão, cê tem dinheiro. Joga aí pra gente comprar outra. Não, não, não. Ah, mas, Vitor. Bora, que a gente tá luta e frio aqui. Olha o dano que ele tomou, meu Deus. Nós tá fudindo, mano. Ô, Zanfa, me ajuda aqui, Zanfa. Eu entendi, eu entendi o e tudo, Vitor. Mas foi foda, né? Não foi culpa sua, não. Você é uma meia. A culpa é... Aê, parabéns. Ô, Vitor. Você conseguiu. Me ajuda aí, Vitor. Eu vou te ajudar aí, pô. Tô tentando. Zanfa, vai pegar munição, não? O Zanfa tá puto. Tá lá na casa dos capéus. O Zanfa quer a morte, velho. Filha da puta, velho. Isso é porque o Vitor tá sóbito, né, velho? E é por de jeito. Eu tô aqui, tô tranquilo. Ele nem responde porque ele sabe que ele fez bosta, velho. Ele sabe, ele sabe. Cara, eu joguei dentro do quarto. Não sabia que ia ficar debaixo da cama, né? Cara, quanto coletão, velho. Cara, isso aqui é um sinal, Zanfa. Que a gente vai ter que jogar bem aqui. Porque a gente já tem recurso. Ó, a cal foi boa pelo menos no drop, não foi não? É, a cal foi legal. Mas, Rão, velho, como é que vai se desenrolar essa cal? Ó, eu tô levando até uma caixa de plate. Mais ou menos, mais ou menos. Eu já dei dinheiro pro Vant. Peguei uma casada. Casada ali. Não, não tem uma aventura ali. Comprar o que aí, velho? Eles têm dinheiro, velho. Por que vocês não estão comprando as coisas? Vou dropar aqui, quer? O cara tá em cima do prédio. É, ataque aéreo, ataque aéreo, ataque aéreo, ataque aéreo, ataque aéreo. Se derrubar, fala pro Zanfa, o Zanfa tem dinheiro aí, ó. Esse é o problema, ó. Eu não tenho loja, Scott. O Zanfa, o Zanfa, o Zanfa. Depender dele... Tá fudido. Depender do Zanfa é melhor o cara morrer. Eles pegaram o coroa, ousado. E aí, vocês vão lá? O Zanfa já foi, o Zanfa é um menino doido. Eita, o carro, o carro. Só o coro do carro. Um só. Tá maluco? Tá maluco? Muito dano nele. Tá maluco? Não vai me ganhar pela tarrainha. Tá maluco? Tá aqui dentro. Meu Deus. Vé, vocês podiam ter comprado o Vant, velho. Podia, né? Podia ter comprado tudo, velho. Mas não. Vocês tão fazendo economia de dinheiro, né, velho. Foda. Acabou, eu acho. Nossa, time. Vocês tão bravos, velho. O cara tá aqui em cima, velho. Ele tá lá no outro lado. Ele tá lá na outra casa já, ó. Ó, 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 ó. Olha de cima, olha de cima. Como é um ataque de menino? Tá ali, ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Pra mim, pra mim. Ele pulou, ele pulou, ele pulou. Vai pegar o Elio. Fuma o Elio, fuma. Tem outro time atirando, velho. Jogaram ataca aérea onde, velho. Jogaram ataca aérea onde, velho. E eu, tem quando acertar o helicóptero. É justamente isso. Por que você deu essa missão pro Zanfa, velho? Ué, 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 ué. Eu vou pra zona segura. Vou dirigir. Dropou aí? Você tá sozinho, ô... Ô, CMzinho. Eu vou voltar pra vocês, eu vou me encontrar, velho. E tem certas coisas que a gente não... Certas atribuições. A gente não dá pra certas pessoas, entendeu? Caraca, mano. Tô falando na moral, o Zanfa foi meu amigo, pô. Zanfa foi meu parceiro. Pode ir apoiando um maconheiro motorista, né? O cara pede, pede, pede pra eu tacar um ataque. Não é que eu tava com a caixa. Mano, tem muita caixa aqui, velho. É claro, pô. Tu tacou igual a tua cara, todo torto. Foda, é foda. Depender, meu irmão. É, é, é... É que nem meu pai falou, pô. Gente que usa droga, não presta. A gente tá sem tempo. Abortar contra... Tá lá no topo do estádio. Topo do estádio. Não acerta. Não vejo ninguém, velho. Ei! Mas ele me vê, né? Claro. Não, você tomou de baixo aqui, ó. Tá lá no topo do estádio. Aqui é atacante 3, alto em baixo. É que foda, né? Tem cara em cima, tem cara embaixo. Derrubbei dois, derrubbei dois. Tem cara em cima, tem cara embaixo. Tem cara do lado, tem do outro. E é isso. É um fudidaço. Esse é o resumo da obra. Pegando o bolete. Deixa ele nu. Sai da minha frente, viado. Sai da frente, filha da puta. Tem um cara correndo não aberto, eu acho. Como é que tu vai entrar na minha mira, meu irmão? Filha da puta. O Vitor é o passivo-agressivo, né, velho? Em cima do estádio ainda tem gente. Tem? Eu matei um cara lá. Tem very much. Vai-se embora, ele vai lá no aberto. Eu quero saber que o Cofa está aqui, né, velho? Eles vão dar a volta total. Estou com medo da gente, ô Vitor. Eu boto medo mesmo que eu estou armado. O cara está aqui. Campeira essas caixas. O cara está ali. Para, 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 para. Para, para, para tudo. Apaga a luz. Está lá em cima. Finalista, ele já está... Ele já está vendo Noé. Rapaz, joga demais, hein. Não é do Nazarope, não. Meu Deus do céu. Tem dois portos lá, velho. Ele não vai ficar aqui? É, eu quero saber. É melhor a gente ficar essas caixas aqui, viu? Não lhe digo não. Meu Deus. O que é que esses... Estão usando o rebito, é, meu irmão? Para estar parado aí? Zanfa, está tudo bem aí, Zanfa? Atrapado para caralho. Zanfa? Olha lá, ele está lá de piloto, né? Ele está safe. Ele leva a tiro é um parto. Está marcando a caixa, Zanfa? Só para... A gente está na caçamba, meu irmão. É loucura. No dia que eu tiver um filho, eu vou parar de jogar videogame com o Zanfa. Porque eu vou poder morrer e o meu filho vai ficar ofa. Acabar de eu morrer e o menino fica ofa. Catrapo, joga direito para eu comprar um negócio. Quer comprar auto-hast? Pode ser. Zanfa, você está marcando a caixa, Zanfa? Você tem auto-hast também, viado? Já comprei, já comprei. Preciso comprar um ataque aéreo. Joga um... Vou para o azul aqui, velho. Vou subir lá em C. É para eu descer, Zanfa? É isso? Ah, é para eu descer? Então está bom. Tranquilo, tranquilo. Mas você não falou nada, caldo, braço. Tranquilo, tranquilo. Vem cá, tranquilo. Vem cá. Você não está entendendo o Zanfa, não, rapaz. Você está entendendo, rapaziada? Está no prato, você fala ela do LoL. Eu não jogo ranked, não, viado. Tem que jogar comigo. Flex ranked. Aqui é o meu... Minha zona de conforto. O que o Zanfa está ali, ó? Ele é burro. Ele está drogado, pô. Ele está chapando. Vitor. Oi. O que o Zanfa está fazendo ali? Ele está drogado, relaxa. Ele está drogado, relaxa. Ele está drogado, relaxa. Ele deve estar esperando um travesti. Eu estou olhando, eu estou mirando para ele aqui. Reflex, não? No LoL, é. Ele está fazendo ponto. Ele está fazendo ponto. O que é isso? Será que o senhor jogou um ataque grande dele? Quebra o caminho. Explode. Não, explode não. Não entendi, não. Vai logo. Comenta o jogo aqui, vai. Que porra que está rolando aí, catraco? Está transando, é? Está conversando só. Está vendo o bicho, catraca, pô. Ele está parecendo aqueles cracudos. Vai, 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 dá um tapa logo, vai. Não, 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 hein, pô. Ela está falando cala a boca que seu pai está brigando ali já, não sei o que, não sei o que. Me dá aí um gole. Caralho. Véia safada, né, véi? Calma, pô. Ei, deixa o manhinho. Ô, Zanfa, você tem trofe aí nesse caminhão? Não tem. Você quer? Matando nova sorte. Quero. Venha pra cá, meu amigo. Venha, chega. Venha pra cá que eu vou estacionar ele aqui, vá. Temos que atravessar. Caminhão. Caminhão está aí pra isso. Bota ele aqui. Aqui, aqui, onde eu estou, velho. Tem caixa de rapaz aqui. É, não. Eu sou besta, hein? Zanfa. Venha pra cá. Bota ele aqui. Estaciona ele aqui certinho pra jogar na... Eu não ia arriscar jogar e perder, né, pra você ter pano pra manga, nem pra falar mal de mim. Você acha que eu ia fazer um negócio desse? Peguei caixa de placa, viu, time? Carro ali na frente. Vamos atrás, time. Sobe no caminhão. Tô subindo. Todo mundo já tenta o resto. Sobe. Bora. Vou olhar aqui de novo, hein, tesão. Vou passar um Vant. Já tô de carro. Só vou passar um Vant e vou lá. Pra ajudar ele. Caralho. Caiu não, tesão. Tesão? Caiu não, caiu. Tesão. Começando barretura de radar. Vou um dedinho. Caiu não. Se eu cair, eu não quero. Ali. Oi. Vou cober da live. Ó, vamos marcar. Vamos marcar, ó. Marquei um lá, velho. Tem um cara no avião, velho. Tem um cara vindo pra cá pra essas coisas aqui, ó. Ali. Tem dois na casa ali, velho. Vamos buscar o da casa. Eu tenho um rapaz, menino e coisa maluca. Quer brigar na casa ali? Bora. Então vai. Vai que o índio tá abençoando. Chegando no carro. Embraza. Embraza na loja. Embraza na loja. Olha. Travessando a rua aí, ó. Eu tô na casa. Embraza. Cobra. Cobra o valor. Cobra o valor. Cobra. Cobra o valor. Cobra o valor. Ah não, eu desisto. Eu desisto. É muito de jogo. É um burro, mas de fazer inveja, infabo, assim, ó. É burro, ó. Forte. Fortemente burro. Quer derrober não. Subiram, Vitor. 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 Caralho, velho. Tava botando placa e o trem não sortava, velho. Eu não conseguia aturar no One e eu vendo ele. Chegou o Squad aqui, ó. Pode chegar. Dá pra ressar aqui, ó. Cadê a peste? Tem um Vunter aqui. Joga essa porra. Quem foi que morreu? Catraca. Sempre drogado, né, velho? Teresse, viu? Reviver na loja, gente. Fui eu, fui eu, fui eu. Nossa senhora. Jogaram o Vunter. Tinha um Vunter aqui. Jogaram. Cara, me manda. Tinha um metáforo, velho. Vai, vai. Mano, você tá com 10 mil. Faça um Vunter lá, ô. Vunter ali, a nocima. Ô, bravo. Vai lá em cima, ó. Lá nas armas, velho, ó. Como é ele tá? Como é ele tá? Amigo. Alguém acertou ele. Ele tá sempre vendo. Sempre vendo. Vamos na Vunter também. Tem cara aqui. Tem cara aqui, Cozy, já. Cuidado. Tira essa muta aí, pô. Mas quem tá botando essa muta de maluco, de maconheiro, velho? É o vítima. Eu já vi a passei da p... Porra, eu dei um tiro do caralho. Ninguém conseguiu matar o Caba, não. Vocês são muito inútil, hein, velho? Cadê o Caba? Cuidado as marcações, velho. Tem um time inteiro ali, ó. Aí, velho. Eu tô em tudo, velho. Vou ver pra aquela localização. Eu vou morrer. Tem um time inteiro ali, viu? No lado contrário, o seu, Diogo. Tem mais um aí. Atrás da casa aí. Catrapa. Tô em casa. Ai, mano. Valei. Diogo, vem pra mim. Calma, calma. Eu tenho... Mano, tem... Sabe de onde eu tomei? Lá de trás, lá, velho. Não tem só aí. Eu não consigo marcar. Mas tem que pôr atrás, lá. Hoje eu marquei pela primeira vez. Ah, eu tô vendo. Lá na escola, velho. Eu tô indo por aqui. Já dá pra comprar, viu? Já compra ele aí. Compra ele aí, Zanfa. Compra ele aí, Zanfa. Logo, ligeiro, ligeiro, ligeiro. Aí, ó. É quatro caras atravessando a mata, ó. Os quatro tá atravessando o rio. Os quatro atravessando o rio. Se você marcar, a gente fica feliz, né, meu? O rio. Só tem um rio. Vai comprar o cara, Zanfa. O cara não... Compra o cara! O Nogolago, Celso, desgraçado. Fim do capeta. Calma, time. Calma, time. Eu vou ter que matar, velho. Eu sou teu motorista. Deu, vamos dois já. Ele vai ressar, ele vai ressar. Opa, morreu. Ele não comprou. Gente, vamos pegar o carro e vamos pro safe. O que vocês acham? Vira. Eles estão aqui, ó. Vamos, Vitor, vamos, Vitor. Se quiser pegar o carro aí, Vitor. Tem um cara nu lá. Cuidado, os caras da escola, os caras da escola, os caras da escola, os caras da escola. Vitor, atravessa logo isso aí, Vitor. Eu não tô conseguindo atirar no cara, velho. Eu tô marcando no cara. Tem a peste do trem aqui, ó. O trem, velho. O trem, o trem. Pega o trem, pega o trem. Vou pegar cover no trem. Claro, né? Meu Deus, quem foi que morreu ali, velho? Ele perdeu seis mil reais. Meu Deus, por que ele tava ali, velho? Ele é doido, velho. Tarado. Ele acha que ele tá no carro, ele é invencível. Algo encontrado. Eu devo ser maluco. A gente não tá brigando com esses caras aqui, faz meia hora, não. Eu devo ser maluco. Você foi sozinho, seu merda. E eu sei por onde plantar a batata. A gente tava atirando nos caras, seu burro. A Snap não quer pegar na cabeça do caba, porra! Marcando nova zona segura. Cadê, porra? Os caras estão no galpão. Pera aqui, pera aqui, pera aqui, pera aqui, pera aqui, pera aqui. Caixa de armamento aliada a caminho. Atenção, o seu aliado... É inústio, né, velho? Voltando pra base. Meu Deus, time! Tem cara nos trem, porra! Tô chegando aí, catrap. Vai se rilando. Tomei. Tomei. Nossa, o Diogo não aguentou. Tentei dar o refrag aqui, mas... Meu Deus, meu Deus. Tomei lá da casa. Alvo encontrado. Só sobrou você na equipe. Termina o trabalho. Você brincou? Você pediu o... Nem de o cu. Vou pegar dinheiro pra vocês aí, foda-se. Pagar o quê? O cachorro tá doido. Vai, cachorro, sai! Vão das costas também. Do galpão da sua direita, tá? É, eu tô ligado, tem em todo canto aqui, eu tô foda-se. Caralho, hein? Vou beber, né? Me mandou um centavo. Aproveita que eles tão trocando. Alvo ali. Acerto. Meu Deus, azul. O cara tá parado. Vou ler, vou ler. O que você faz? Vamos ver a mensagem. Meu Deus. Que horror. Que cena. Pra você, minha linda. Que coisa horrorosa. Que horror. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Olha, é um dos negócios mais horrorosos que eu já vi na minha vida, velho. Olha isso. Que negócio de... Olha. Olha isso. Que horror. Olha, o cara tá parado. Olha. Olha que horror. Olha. Olha que horror. Olha o gás, olha o gás, Vitor. Olha que horror. Olha, o cara parado, né? Fende ele de novo. Olha, isso é um negócio mais horroroso que eu já vi na minha vida. Vitor, desinstala esse jogo, velho. Vai pra puta que lhe pariu. Você dá desgosto de ver você jogando. É uma das coisas mais horrorosas, sabe? Eu acho que... Sei lá, mano. Atropelar um... Tá ligado? Atropelar um lugar cheio de crianças. Parece ele que tá abriu. O cara da direita vai te matar, sua besta. Ele abriu pra te pegar, ó. Tá vendo? Eu sei. Mas parece que é horroroso. Paca a instão, né? Stein e as sem tags. Meu g... Olha que horror. O cara tá te ruchando. Vai ficar com esse sniper na mão? Seu horroroso. Não, não, não. Nossa senhora. Olha isso aí. Hella, 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 hella. Mais last... Nossa, joga demais. Joga demais, Vitor. Caralho. De gameplay avançada. Hella, Vitor. Hella, Vitor. Tá nu? Nossa senhora. Olha o gás, Vitor. Olha o gás. Os caras vão me marcar aqui, ó. Nossa. Gui me deu um buraco na boca. Morreu. Morreu. Morreu não. Eles vão atravessar. Vai com essa marinha. Vai. Aí eles vão atravessando. Nossa. Meu Deus do céu, Vitor. Você é horroroso. Aqui está pra eles ficarem paradinhos, Vitor. Eu não acredito que a Mirnape tá podre. Que crime, meu Deus do céu. Não é sniper não. É o seu cérebro e seus dedos. Tá ligado? Não bota a culpa na sniper não. Bota isso aí na mão de outro jogador. Ele faz a diferença. Tá carregando na... É tão horroroso. Olha aí. Estamos no campo. O cara tá em pé na direita, porra. Atira no... Pega o dinheiro dele, Vitor. Pega o dinheiro e compra alguém. Pega o dinheiro dos dois. Vai, vai, vai. Rapidinho, rapidinho. Não dá, não dá, já é jeito. Ah, é. Acabou, acabou. Acabou. Eita no chão, Vitor. Pelo amor. Vila, vila. Vila, vila. Vila, vila. Tô tentando. Tô tentando. Eu tô tentando. O Brasil tá com você, Vitor. O Brasil não tá com você, Vitor. Porque o Brasil não gosta de gente horrível. Nossa senhora, o zampo tá muito pesado. E é isso. Você é horroroso. Olha lá, o cara parado. Não, Vitor. Olha, mais um. Puta que pariu, Vitor. Vila, vila. É um horror. A morra! Não tenho dinheiro pra culpar ninguém nesta porra! Aperta a ESC. Aperta a ESC. Quita. Não deixa ninguém te matar, não. Vamos matar de mim, doido. Quita desse jogo. Quita. Quita, por favor, desinstala. Não, não. Não, não. Tá tão ruim que tu vai ter que puxar mais. Não, não faz. Não, vai ali não. Você vai passar vergonha. Tem mais de 3 mil pessoas te vendo. Não faz isso com o seu público. Não atira. Você não dá conta. Vitor, se esconde o Vitor aberto, Vitor. Parabéns. Agora ele deu a calma. Ele deu a calma pra Vitor. Vitor, dá pra ensar dois, Vitor. Tem dentro do galpão aí. Dentro do galpão os amigos dele, tá? Dá pra ensar dois, Vitor. A direita, a esquerda. Só tem dois. Parabéns! Parabéns, jogou demais, Vitor. Parabéns, jogou demais, porra. Tá bom, mano. Diogo mama, Diogo mama. Diogo mama. Vitor, jogou muito foda. Estou maluco. Não, você tá falando que ele jogou bem. Depois dele ter errado aquele stand tip de sniper. Não, mas no caso ele fez o que deu ali, pô. Ele fez o que deu dentro da incapacidade dele. Não, não foi tão bonito. Não, caralho. Ele errou mais de 800 tiros de sniper. Você tá ligado? Só o valor monetário, da quantidade de bala que ele gastou jogando pra cima. Se ele tivesse acertado aquele tanto de tiro de sniper, ele tinha ganhado o jogo casinho. Gente, gente, ele tem que fazer crítica construtista. Estão acabando com o menino. A porcentagem de acerto de tiro dele beira os 3%. Minha mãe me deu um cunho na boca, velho. Na verdade, é porque tem que incentivar ele assim, Diogo. Quando você tá ofendendo ele, ele joga melhor. Entendeu? Entendi. Você fica falando, joga bem, joga bem, ele morre. Que nem morreu ali, não é que falou bem. É o que eu não entendi, eu não sabia, não. Fihancho, tá foda, velho. Eu vou ter que... Cara, sabe que eu tô incomodado, os caras parado e eu errando, pô. Véi, pra que que você pega sniper, velho? Hoje não é... Cara, sei lá. Pega a Han 7 e uma sub, caralho. 8 SPR, SPR, não tem menos bullet drop. Eu acho que eu não tenho nada dela, não. Eu neguei uma dose pra minha mãe, ela me deu um murro na boca. É pra se fuder, você é uma puta. Guilherme, obrigado. Cara, vamos sair dele, quer sair? Sai esse tiro que eu errei aí. Sabe, eu fiquei nervoso. Como que ele roubava com o time que ele errou, ele quer reparar essa perda, velho. Eu fiquei puto comigo mesmo, eu fiquei puto comigo mesmo, velho. Fiquei agoniado. Tá ligado? O cara parado, velho. O cara parado. E eu errando, pô. Pelo amor de serem, o satanás, o aperto. Que não foi eu, ele não foi feliz não, viu? Foi boa, foi boa, foi boa. Como é o nome desse cara aqui? Vamos já, vamos já, vamos já, rapidão. Vamos já. Tá avisado.